Oi gente, tudo bem? Tudo zen? Aconteceu um fato, né, essas últimas semanas, que entristeceu o Brasil, a morte do Boixá. Bem, quanto à perda, ninguém discute. Um profissional joia não vai voltar, lamentamos. Mas uma coisa chamou a atenção nesse fato, a vendedora Liliane, que ajudou o senhor do caminhão e também tentou ir ajudar os homens do helicóptero, sendo impedida por risco de explosão. Eu vi um depoimento de um delegado dizendo que estava impressionado com a atitude da moça, porque ela não tinha nenhum outro interesse a não ser o de apenas ajudar. Assim como eu vi também a repugnância das redes sociais na foto que circulou provando a ajuda dela, quando ao mesmo tempo algumas pessoas filmavam e outras fotografavam com seus celulares o acidente. Bem, nessa onda de todos terem um aparelhinho desse por perto, em alguns pontos ajuda, mas em muitos outros atrapalha. Porque numa hora dessas, por exemplo, filmar e fotografar passou a ser mais importante do que ajuda em si. Mas, deixa pra lá, né, gente? Cada cabeça uma sentença, já dizia o ditado. Mas, não demos muito ibope a isso, não. Vamos ao case da moça heroína. Quando eu soube da história e da ajuda dela, eu senti vergonha, vou explicar. Olha, no mundo cada vez mais dominado pelo dinheiro e pelo levar vantagem, chega a ser bizarro a moça ajudar, meramente por ajudar. Pelo simples dever de ajudar, de se solidarizar, pela paz de prosseguir depois de tudo o que passou, com a consciência tranquila de que fez o que tinha de ser feito na hora. E o mais curioso, não tinha dinheiro na jogada, não tinha vantagem sendo oferecida. Ó, se você fizer isso, eu te dou aquilo, famoso, tomá-la da cá. Então, eu fiquei com vergonha alheia, porque todos nós, muitas vezes, somos movidos apenas por recompensas. Se não tiver a recompensa, eu não faço, e a moça vai lá, sem qualquer tipo de promessa, arrisca a vida dela, pelo quê? Só pra ajudar, movida pela compaixão, pela consciência de que a dor é igual pra todos, pela humildade de se fazer igual naquele momento, igual ao seu semelhante. Vergonha por mim, por nós que ficamos, às vezes, esperando a troca para ter uma atitude. E a pergunta que não quer calar, se eu estivesse lá, qual papel eu faria? O de filmar com o meu celular, e isso entrar no mundo digital, ou de entrar na realidade do universo cósmico onde a dor, o sofrer e as tragédias existem, e poder fazer a diferença na vida dos protagonistas de fato? Qual seria a minha escolha? Qual seria a sua escolha? Aqui está o ponto que quero chegar. Qual a diferença que eu faço todos os dias no mundo que me cerca? Qual a diferença que você faz todos os dias no mundo que te cerca? Você estava no lugar errado, na hora errada, como diz a Lady Murphy? Ou, para uma outra pessoa, você estava lá, no lugar certo, na hora certa, para poder ajudá-lo? Cada um faz uma escolha. Buda dizia, o pensamento racional não existe. O que existe é a ação automática, advinda de uma consciência desperta. Aristóteles dizia, excelência não é virtude, é hábito. Pensemos, por mais Leilianes andando por aí, eu tiro meu chapéu para você, para pessoas iguais a você, e nesse caso eu estou orgulhosa de ter sido uma mulher que nos representou bem. Que Deus a proteja em seus caminhos, Leiliane, e que esse minuto de fama não a mude na sua essência. E como diz algumas teorias e filosofias por aí, fazendo o bem, o retorno vem. Ela que tem um problema sério vascular, já conseguiu a sua cirurgia, o médico se solidarizou também, e vai fazer a cirurgia nela. Então, faça o bem, que o retorno vem. É isso, gente. Se está gostando dos nossos vídeos, deixe um like, inscreva-se no canal. É um prazer poder falar com vocês. Um grande beijo e até o próximo.